O que é que tens, Topaz? Isto não é delicioso? Acorda! Acorda! Oh, certo! A cor não lhe fica bem. Desculpa? Tipo, o que é que julgas que estás a fazer? Ahm, os calções dos rapazes são muito mais confortáveis. Tenho de ir. Adeus! Parem já onde estão! Passa-se aqui qualquer coisa de estranho. Ahm, olá! O que estás a fazer aí dentro? Sou estudante? Na escola de design? Adoro a tua montra? És tipo, muito talentosa! Ah, obrigada! Temos de voltar à loja de feititos para pedir ajuda. Está fechada! Deixem-me que diga. Está lindo. Olá! Desculpe! Precisamos da sua ajuda. É uma emergência! Temos de fazer qualquer coisa. Não podemos deixar o colo congelado. Esquisito! Uau! Estranho! Vejam! Não me lembro nada daquela porta. Aposto que é a vendedora. Vamos! Agora estou assustada! Já somos duas! Prontas? Vamos! Adoro a decoração retro! Mas esta cor está fora de moda! Uhum! Bom dia! Eu sou Obsidian. Há muito o que vos espero. Estava à nossa espera. Como é que sabia que vínhamos? Eu sei muitas coisas. Precisamos de ajuda. Porquê que o feitiço foi tão poderoso? Usaram a magia dos cinco. Bizarro. Espera um pouco. Ah! Como é que sabe que o lançámos juntas? E número dois? Como é que... Paraí, querida. Usaram magia antiga e poderosa. Poucos a descobriram. Então, quando trabalhamos juntas, podemos lançar feitiços muito fortes. Senhor Obsidian, pode dizer a Amethyst que o feitiço que lançámos ao colo vai passar? Oh, sim. Tenho a certeza que vai passar. Boa! Então o colo vai voltar ao normal? Ora não. Vai derreter. Uhum! Vai dar capta com as roupas! Também não vai fazer muito bem ao colo. Então, meninas, não entrem em pânico. Se quiserem inverter o feitiço e salvar o vosso amigo, sigam-me. Oh! Parece o cheiro dos pés do meu irmão. Ah! Sim. O ar fica pesado com o mofo dos séculos. Eu só uso tênis sem meias. Que lugar é este? Porquê que nos trouxe aqui? As respostas vão chegar brevemente. Na floresta assombrada... Está... O antigo mundo dos Trolls. Oh! Oh, vejam! Uau! Vejam só! Tem um ar tão velho! Este lugar já foi tão agitado como a grande cidade de onde vieram. Depois, a magia negra ergueu-se e absorveu a luz da vida. Oza, não sei se nos está a tentar assustar. Mas importa-se de parar de falar como a nossa professora de teatro? Tu és forte. Pode crer. Ótimo. Vais ter de ser. Agora, sigam-me. Depressa! Ainda não percebi. Estamos aqui porquê? O que é que estas ruínas têm a ver connosco? Estão aqui porque o vosso feitiço pode ter despertado o mal que fez com que este mundo terminasse. E pensávamos nós que tínhamos feito a geneira quando transformávamos o colo em gelo? Não acredito nisto. Só há alguns dias é que comecei a lançar feitiços e consegui dar cabo do mundo todo. Não desesperes, filha. Quando este era o mundo dos Trolls, a magia estava por todo o lado. As batalhas com as forças do mal assustaram-me tanto os vossos antepassados que reduziram a magia a uma brincadeira. A magia ainda pode ser poderosa para o bem e também para o mal. Tu e as tuas amigas mostraram que juntas podem tocar nos poderes mais escondidos. Talvez possam trazer uma nova era de magia aos Trolls. Talvez desta vez consigam lidar melhor com ela. Ou talvez não. Sim, talvez. Mas temos de nos apressar se quiserem tentar reparar o mal que fizeram. Vamos lá. Sigam-me. Há vários milénios, este bosque de carvalhos era o local mais sagrado do mundo dos Trolls. Agora está a dar cabo do meu cabelo. Era aqui que o feitiço dos Cinco Unidos tinha mais efeito. Feitiço dos Cinco Unidos? Foi esse que fizemos à bocado? Sim. E têm de fazê-lo outra vez. Ao contrário. Para o inverter. Parece divertido. Isto é, se o destino do mundo não dependesse disso, é claro. Rápido, ponham as vossas pedras no altar. É a única maneira. Muito bem. Vamos lá. Aqui está. A minha. E a minha. E a amiga também. Não vai resultar. Só existem quatro espaços. Obsídia, no que fazemos? Hã? Desapareceu. Não acredito que se foi embora e nos deixou aqui sozinhas. Ah, não estamos sozinhas. O que é que eu faço? Onde é que eu ponho a minha? A minha pedra! Não! Apanha! Cuidado! Oh, não! Apanhei-te! Ah! Foi por pouco! Mas o que é? Oh! Tive uma ideia. Por favor, resulta. Dêem as mãos. Lembrem-se, temos de dizer o feitiço ao contrário. Um, dois, três. Amigado a todos, por capazes, nos desmaldamos. Aparvalhado em ele, eu de pensar poderá uns. Assim está muito melhor. Voltamos à civilização. Voltamos à civilização. As pedras. Deixá-bolas lá. Ai, vejam. Oh! Ok, isto foi estranho. Como é que voltaram? Obsidian? Obsidian? Vejam. A porta-estrelha desapareceu. Talvez tenha sido só um pesadelo. Meninas! O col! Oh, não! Vejam! Derretiu! O que é que fizemos? A minha avó avisou-me para ter cuidado com a magia. O que é que estavas a fazer na montra? Não sei. Nunca mais te atrevas a entrar nesta loja. Oh, está bem. Acho que tenho de ir para casa dormir uma cesta. Oh, miúda-estrol! Hey, Cole! Olá, Cole! Olá, Cole! Ah, olá! É, Matisse! Olá! Olá! Cole? Estás a ter um mau dia? Não sei. Ainda não percebi. Aposto que um gelado agora caía mesmo bem. Ah, claro! Meninas, não pode ser antes um chocolate que é? Gente, é que eu tenho tido um bocado frio. Ah, já me sinto melhor. Ótimo! Bem, tenho de ir para casa lavar o cabelo. Oh, certo. Eu, ah, tenho de ir fazer os trabalhos de casa. E, ah, tenho de ir ajudar a minha mãe a fazer o jantar. Topaz! Ah, ah, sim! Casa! Tenho de ir! Então, vemos por aí! Mas o que é que foi aquilo? Eu não sei. Parece que elas tinham de ser embora cedo. Estranho. Pois, parece que vais ter de me aturar. Não, assim estamos melhor. Ah, é? Sim, quero dizer. A Ruby está sempre a querer mandar em tudo. A Sapphire acha que estou desastrado. Sim? A Onyx, essa assusta-me. A Tupus. Sim? Bem, é simpática. Até gira. Mas, tipo, ela vive noutro planeta. Mais alguma coisa? Oh, sim. Só faltas tu. Eu? Sim. És diferente. Obrigada. Vais-te embora? Sim, é tarde. Elas tinham razão. Talvez te veja na escola amanhã. Sim. Talvez. Então, do que é que falaram? Ele tentou dar-te a mão. Ele tentou dar-te um beijo. Oh, Nix. Bom, ele disse que eu era... diferente. Então, amanhã vais sentar-te ao lado dele? Ruby. Não sei. Sim. Deve ser resultado do terremoto de ontem. Claro. Fadas? Lindo. Deve haver um cano furado lá e abaixo. Hora de almoço. Espere por mim. Oh, o que foi isto? Idiota. Hora de comprar um despertador novo. Está lá? Estou. 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 Esquece. Não acredito. São sete e dois. Eu devia ter acordado às sete. Oh, sim. Ruby, estás demais. Esta é a pior coisa que alguma vez me podia acontecer. A pior coisa. A pior coisa. Boa, onde estás? Onde estás? Não está aqui. Ok. É oficial. Já procurei em todo o lado. Mãe! Ajuda! O que foi, querida? Viste a minha pulseira do tornozelo? Ah, não. Acho que o Wawa encontrou por ti. Ah, claro. Obrigada, Wawa. Mas ainda não sei da camisola roxa. Está pendurada atrás da tua porta do roupeiro. Ah, claro. Agora só preciso encontrar o dossiê. Oh, mãe. Eu sou mesmo um desastre ambulante. Vai correr tudo bem, Am. É o primeiro dia de aulas numa escola nova. Como é que pode correr tudo bem? É o primeiro dia para toda a gente. E se eu não conseguir? Encontrar as salas? O que é que eu faço? Am, tu só tens de perguntar. Não percebes. A Ruby diz, tem-te parecer que sabemos sempre o que estamos a fazer. Mesmo que a gente não saiba. Olha, querida, tenho uma coisa para ti. É o colar da sorte da tua avó. Sei que ela queria que o usasses. Pode ser aquilo que precisas para ultrapassar este dia. Fantástico, mãe. Já me sinto melhor. Adeus. Adeus, Wawa. Pertei-te mais tarde. Estamos tão atrasadas. Ei, que loiras. Onde é que vocês pensam que vão? Ah, para as aulas? Só com um passo de corredor. Não acredito que já arranjámos problemas. Mas primeiro, tem de explicar porque estão atrasadas e porque é que achas que os sapatos ficam bem com a saia. Não é azul, azul. É azul verde. Cinco caloiras atrasadas para a escola. Acho que lhes vamos dar passos sem demora. Vão para as aulas. Presumo que saibam qual é o caminho. Por acaso nós sabemos. Achas que somos o quê? Umas falhadas? Sabemos para onde vamos? É claro que não. Mas atenção, elas não podem saber. Devíamos pedir ajuda. A minha mãe disse... Perguntar não é fixe. Saber é fixe. Se agires como se soubesses, és fixe. Percebido? Por onde? Por onde? Não sei. Por ali. E agora? Então, gênio Estamos tão atrasadas para a primeira aula e ainda é cedo para a segunda Por favor, podemos pedir ajuda Perdidas no primeiro dia de aulas Traz-nos alguém que nos ajude a encontrar as salas Boa! Ainda estamos perdidas, mas não conseguimos ver nada Ei! Vem alguém! Talvez nos possa ajudar O que é aquilo? Não sei, mas o som é... familiar Olá! A criatura no meio do fundo Ai! Como estão? Chama-me Snurf! Muito prazer! Oh! Ele é tão giro! Sim! E provavelmente contra todas as regras Que vai-te embora, coisa parecida com o cão Mas não posso ir embora! Vocês libertaram-me! Sou vosso! Viva! O que é que vamos fazer primeiro? Como sempre, vou ter de ser eu, Ruby, a resolver o problema Afastem-se! Xô! Pira-te! Ah! Ruby! Assustaste o pobrezinho! Mas o que é que se passa aqui? Oh! Não é... nada Cacau! Não temos cão nenhum! Então peço! Au! Deviam estar nas aulas Onde estão os vossos passos? Aqui! 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 Nós pedimos imensa e imensa desculpa Não voltamos a repetir E a minha mãe faz num bolo de chocolate Se não contar ao diretor Querida, eu sou o diretor Diretor Troller Crumby E estes passos são completamente falsos É melhor virem comigo São falsos? Esta não é a melhor forma de começar o primeiro dia de aulas Pois não, meninas Espero que não seja uma indicação de... Aqui tem Obrigado Deve ser a época das alergias Sou alérgico a ventoinhas E a monstros do reino das trevas Onde é que eu ia? Ah! Regra da escola Vocês só podem receber passos do escritório Desculpe, Sr. Troller Crumby Pensávamos que os nossos passos eram verdadeiros Ah! A Coral e o grupinho dela Pois! Devíamos ter pedido ajuda Eu vou tratar daquelas miúdas E visto que é o vosso primeiro dia Vou ser tolerante Mas não quero voltar a apanhar-vos a quebrar mais regras Vão para a aula do Sr. Trollheimer Infelizmente não sabemos o caminho Terceiro corredor, sala 12 Espera aqui até eu sair Pai! Eu não posso... Não! Fica aí! O Sr. Trollheimer é tão giro Eu sei Silêncio, meninos Por favor, nada de conversas enquanto lê a matéria para hoje Show! Show! Topas! Topas! Deixa eu cair o lápis Muito bem Quem é que falou? Está tudo bem por aqui, minha menina? Oh, sim, senhor Está tudo ótimo Ora, diga-me lá Onde é que arranjou esse colar tão bonito? É da minha avó Deve ser o meu estômago Não comi de manhã Almoço! Ui! Mesmo a tempo Pelo menos o Flint está a ter um bom primeiro dia Hey, Hamathist Olha o teu queridinho Toda a gente está a ter um bom dia, menos nós Olá! Ah? Ah-oh! Ah! Ah! Quase toda a gente Como estás, pequenote? Ah-oh! Vem, gente Esconda-no O que é que vamos fazer com esta coisa? Coisa? Não sou uma coisa? Eu sou um cenário E tenho grandes planos para nós Nem penses Acalmem-se Vamos pensar em alguma coisa e vai correr tudo bem E ao, caloiras? Oh, não Acabámos de ouvir um sermão porque se queixaram dos nossos passos Nós não nos queixámos de nada Até ficámos de castigo Graças a vocês, Trolls Lamentamos Lamentamos Vão lamentar, vão Preparem-se para a luta, meninas Ah-oh! Smooth, não! Ah-oh! Mas que coisa horrível é essa que vocês têm? Ah, eu tenho-se a certeza, mas não é giro? Snarf, senta Vá, pronto, pequenote Psss, Trolls, cheguem aqui O que foi, Onyx? Parece-se assustada Acabei de me lembrar onde eu ouvi aquele barulho antes Ruínas antigas Aquele rugido era o Snarf? Sim Pensávamos que nos tínhamos visto livres daquela coisa e agora está aqui Ah, não pode ser Claro que pode Porque aqui estou eu Estive preso lá embaixo durante séculos Mas vocês libertaram-me E agora tem de me ajudar a libertar o meu mestre O teu b-b-b-mestre? Vá lá, por favor! Sou o vosso amigo para sempre A sério, não podemos Só demora um segundo O que é que dizem? Desculpa Temos aulas de matemática Ah, sim, desculpa Temos de ir Não! Quero o meu mestre! Quero o meu mestre! Toma Apanha Não estão a tentar livrar-se de mim, pois não? Não! Vocês vão ajudar o meu mestre, certo? Errado! Não sei quem é esse mestre Nem quero saber Temos coisas para fazer, por isso pira-te Baza, sai! Vai! Percebido? Olha só o que fizeste, Rubi Acho que... Se não estão comigo Estão contra mim! Ah! O que é? Vamos sair daqui! Gostava mais dele quando era pequeno Corram! Ah! Pois é, isso é... Eu vi-te a fulpear De pressa! Por aqui! Ah, Snarf! Cuidado! Vejam! Saiam da frente! Bolas! Cuidado! Para onde é que vamos agora? Venham! Para onde? Para qualquer lado! Está a bloquear a porta! Venham, meninas! As cordas! Força, Ruby! Estilo! Oh, yeah! Vê o que acontece quando se usa magia que não se compreenda? E se prometermos que não o voltamos a fazer? Tarde demais! Hálito de cão! Mas o que é que... E agora? Obsidian! Como é que você fez aquilo? Querem mesmo saber? Obsidian! O que é que fazemos? Amethyst! Usa um feitiço do teu colar! É a nossa última esperança! Vá lá, Tross! Ajudem-me aqui! Magia dos cinco! O que nós, todos eles, não conseguimos fazer? Vamos fazer juntas! Pois juntas vamos crescer! Com a ajuda da magia em outros tempos... ...da terra sagrada... ...e da magia do coração! Onde é que fecharam essa coisa? Vocês não me atrizam! Não sabem o que estou a fazer! Ainda lejo alguém! Adeus, cãozinho! Obsidian! Obrigada! Chegou mesmo a tempo! Vocês só tinham onde pedir, certo? O que é que está a fazer aqui? O Sr. Trollheimer ligou-me! Vocês conhecem-se? Oh, já há muito tempo!